5 razões para você comer glúten. Olá, eu sou o Dr. Pedro Dutini, cardiologista, e você está no canal Coração Informa. E hoje, mais um assunto ultra polêmico, a bola da vez, o glúten. Quando tinha lá, dieta sem açúcar, dieta sem gordura, dieta sem aquilo, a gente já pensa, poxa, é uma dieta saudável, portanto, dieta sem glúten é uma dieta saudável. Será mesmo? Vamos explicar se realmente precisa dessa paranoia toda em relação ao glúten. Primeiramente, fazer dieta sem glúten, olha, parabéns quem consegue, porque é muito difícil. O glúten está presente no trigo, centeio, cevada, está presente no biscoito, está presente no pão, até na cerveja, está presente em alguns molhos, em alguns condimentos. É muito difícil fazer uma dieta sem glúten. Então, realmente, aqueles que conseguem, parabéns, são ultra disciplinados. Mas será que precisa mesmo? Claro, existem aqueles indivíduos que são intolerantes a glúten, que tem doença celíaca. Esse não resta a menor dúvida. Eles têm uma resposta imunológica ao glúten, o glúten faz mal. Esse cara precisa ter a disciplina e não pode comer glúten. E o resto? Será que não é apenas um modismo? Hoje eu vou trazer para você cinco motivos para você, sim, comer glúten. Para você abraçar o glúten com tudo e mandar para dentro. Primeiro motivo para você comer glúten. Vamos pensar em coração. A gente está no canal Coração em Fome. Então vamos falar de saúde do coração. Tem um trabalho publicado num grande jornal britânico que avaliou mais de 100 mil indivíduos comparando dieta com e sem glúten por mais de 25 anos. Eu não estou falando de qualquer trabalho com meia dúzia de pessoas. Eu estou falando de trabalho grande. E sabe o que esse trabalho mostrou? Que houve uma tendência, mas não posso afirmar. Não foi algo significativo, mas uma tendência. A aumento de morte por infarto. Espera aí, mas por que isso acontece? Simples. Quando você adota uma dieta sem glúten, obrigatoriamente você está adotando uma dieta pobre em grãos, em fibras, que são elementos que sabidamente contribuem para a redução de infarto, contribuem para a melhora do perfil lipídico. Talvez por isso, você ao adotar uma dieta sem glúten, você possa ter essa tendência a aumentar o seu risco cardiovascular. Motivo número dois para você comer, sim, o glúten. A dieta sem glúten, ela tende a ser uma dieta mais pobre nutricionalmente. É uma dieta que geralmente tem um teor menor de grãos, de cereais, de fibras. E acaba com isso também tendo um teor menor de ácido fólico, de vitamina B12, magnésio, selênio, cálcio, que a gente já sabe que são elementos fundamentais para a saúde do coração, para a saúde dos ossos, para a saúde do corpo. Por isso, ao adotar uma dieta sem glúten, você pode sim estar causando um déficit nutricional, principalmente nesses elementos que eu acabei de falar. Motivo número três. Você aumenta o risco de diabetes e obesidade. Caramba! Então quer dizer que a dieta sem glúten não é aquela dieta ultra, mega, saudável, e eu vou emagrecer e eu não vou virar diabético? Cuidado! Porque a dieta sem glúten, eu já falei, ela é uma dieta pobre em fibra e ela tende a ser uma dieta com teor maior calórico. E por ser uma dieta com um pouco mais de caloria, se você não tomar cuidado, você vai ganhar peso. E com isso, você vai aumentar a chance do desenvolvimento de diabetes. Quarto motivo para você comer o velho e bom glúten. Intoxicação por metais pesados. Caramba! Então eu estou naquela dieta saudável sem glúten e eu vou intoxicar? Claro, não é regra e é raro. Mas só para se ter uma ideia. A dieta sem glúten, ela acaba tendo um teor maior de arroz e de frutos do mar. E menor em fibras, como a gente já aprendeu. E com isso, eu aumento a chance de acúmulo de determinados metais, como o mercúrio, como o arsênio, como o cádmio. São metais que se acumulam e são tóxicos para o corpo. Ao adotar essa dieta sem glúten, sem necessidade, cuidado! Você pode estar se intoxicando. Quinto motivo, e um belo motivo principalmente nos dias de hoje, para você preferir a dieta com glúten. Já não tem todos aqueles benefícios que eu acabei de falar. E ela é mais cara. A dieta sem glúten chega a ser duas vezes mais cara que a dieta com glúten. E você está gastando dinheiro à toa, pensando que está tendo benefício, quando eu já te mostrei pelo menos quatro motivos para não comer a dieta sem glúten. Por isso, pessoal, se tiver, se houver a necessidade, se tem comprovada intolerância ao glúten, se tem doença celíaca, legal! Você precisa ficar longe desse elemento. Mas se não tem, abraça o capeta e se divirta! É isso! A gente está aqui no canal Coração Informa para trazer dicas úteis. E olha, nada do que eu disse aqui é dessa cabeça não. É tudo baseado em evidência científica. Eu vou deixar lá embaixo algumas referências bibliográficas que comprovam tudo isso que eu estou falando. Se você duvida, clica lá e leia o estudo na íntegra. Legal? É isso! A gente está aqui para manter você e o teu coração informa.